Olá, bem-vindos à Teleclinária. Hoje vamos fazer uma tarde de maçã rústica. Uma sobremesa muito boa para uma tarde ampassada. A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa tarde está pronta. Faça você mesmo em sua casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL